E ai gente, eu vou comer agora nhamma. Olha o que é nhamma. Eu não sei se eu vou conseguir comer. Não, nunca comi. Esse é muito bom esse aí. Põe na boca, não pode ter medo. Põe na boca. Muito bom. Olha só como é gente, é aquela lagartinha de árvore. Ai Jesus, esse é frito? É frito. Não sei se eu vou conseguir. Antes de conseguir, mastiga. Não é nada, não é nada. Come de uma vez só, assim ó. Come de uma vez. É bom. Ah, não vai sair dele não. É bom. É bom. Dá para comer gente. Tem um gostinho gostoso, não sei de que. É bom, é bom. Comi. Beleza. Algum centímetros depois. Comi, beleza. Não é ruim, é gostosinho. Não sei de que que tem um gosto parecido. É um gosto único. Mas a aguinha para ajudar a descer, né? Porque é meio rançoso assim. Fica agarradinho. E aqui hoje está muito, muito calor. Tchau. 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 Tchau.